Na 19ª edição do Anime Summer Gift Festival, o evento conta com um grande público e novas atrações para todas as idades e gostos. Estamos no estande de Harry Potter. Murilo, me diz, há quanto tempo esse estande está no Anime Summer? Ó, no Anime Summer nós já estamos há seis anos, né, o Magic Potter, sempre fazendo as atividades, as montagens, tudo relacionado à saga Harry Potter. Quem não teve a oportunidade de participar aqui dessa edição, como é que faz para adquirir qualquer produto da loja? Bom, para o pessoal que não pode vir na edição do Anime Summer, pode entrar no nosso site, que é o www.magicpotter.com.br E aí o pessoal pode adquirir alguns produtos, algumas coisas bem bacanas para a sua coleção ou para dar de presente também. Mas se o pessoal quiser seguir a gente nas redes sociais, é o Magic Potter 1, que é o Instagram, e o Facebook é o Magic Potter Brasil. Bacana, parabéns aí, Murilo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Rafa, diz um pouco mais sobre a BWF. Há quanto tempo você atua nela? Então, a BWF é a maior empresa de luta livre do Brasil hoje. A gente misturou o antigo Telecatch, fez muito sucesso dos anos 50 até os finales dos anos 80, com a luta livre moderna, americana, que é mais famosa no mundo todo. E qual é a relevância da BWF para a sua vida, tanto como profissional ou como pessoa mesmo? Cara, eu conheci muitos lugares com a BWF. A gente é de São Paulo, a gente vem para Santos, vai para outras cidades do interior de São Paulo, a gente já foi para outros estados fazer shows. E eu não me vejo sem fazer luta livre, ter essa interação com as pessoas, receber mensagens, ver os sorrisos nos shows. E é uma coisa que eu não me vejo sem. E a importância da BWF são meus irmãos que a gente viaja junto por aí fazendo o que a gente gosta. Para as pessoas que pensam que apenas os jovens realizam cosplays estão muito enganados. Valdir José de Moraes, de 74 anos, chamou a atenção do público, ao se caracterizar de Frederiksen, personagem do filme da Disney, Up! Altas Aventuras. Como é ser um cosplayer sendo já um senhor de idade? Bom, o personagem na realidade já é um senhor de idade. Ele começa jovem, criança, no decorrer da filmagem. Ele também envelhece, casa envelhece. E quando ele realmente aparece, ele já está com 78 anos. Ainda bem que eu tenho 74. Dá para fazer muito mais vezes ainda o Carl Frederiksen, que é o nome dele, do personagem da Disney. E eu me sinto, assim, todo cheio. Porque esse pessoal que me assediam, né, de forma bonita, gostosa, a maioria são crianças. Tem adultos também, mas a maioria são crianças. E eu também já fui criança. Então hoje eu dou alegria para as crianças. Pô, peep, peepo, com o meu GPS, nunca serão perdidos. Estamos aqui com o organizador do evento, Carlos Peter. Carlos, me diz um pouco de como é ser responsável pelo maior evento de cultura nerd, cultura oriental, aqui na Baixada. Tudo bem? Então é assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? O Anime Summer já existe há 11 anos aqui na Baixada. Como a gente está fazendo agora duas vezes por ano, agora já está na 19ª edição. E cada evento para a gente é um prazer, quando você vê pai com criança fantasiada, neném no colo fantasiado. Isso para a gente é um prazer muito grande, tá? E a gente tenta cada vez mais trazer atrações diferentes para o evento, como dubladores, youtubers, campeonatos de games, sala de Harry Potter. A gente tenta sempre cada vez mais mesclar um pouquinho da cultura pop que o pessoal gosta. E assim, é um evento família, é um evento que não envolve bebida, cigarro, briga, nada. É um evento que você pode vir, se divertir, passar o dia inteiro, conhecer um amigo, conhecer aquela namorada, comer a comida japonesa. É assim, o evento é o resumo de tudo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri